Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez um jogo válido pela 22ª rodada da primeira divisão do campeonato português. Hoje o Sporting enfrenta em sua casa o Estoril e nós vamos cobrir a equipe Estorilista. Para você que não conhece aqui o sistema do Alvalade, para você vir no setor visitante é na porta 1B, beleza? Eu comprei o meu ingresso ali mesmo no Estoril, custou 13 euros. Estorilista. 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 Só para vocês entenderem, o setor visitante vai do B13 até o B9, se liga. Dessa porta aqui, dessa entradinha, até aquela ali. Faltam 18 minutos para o início do jogo, vazio o estádio, se liga. Não chegou quase ninguém. No nosso setor não vai vir muito porque é uma equipe local, mas do esporte não veio muita gente, não. Faltam 18 minutos para o fim do jogo. O apoio para o começo do jogo, na cidade da Maria do Mendes. em todas as pesadas, levantando até a sala. O que é isso? 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 O que é isso?